A gente continua falando de dinheiro, bastante dinheiro. O clima de Réveillon traz a esperança de mudanças com novos projetos e também a realização de sonhos. E que tal o Livre Esperar 2023 concorrendo ao maior prêmio da história das loterias da Caixa? Não é ruim, né, Marcelo? A esperança é sempre a última que morre. Este ano, a mega da virada vai sortear a gente meio bilhão de reais. O prazo para apostar termina neste sábado às 5 horas da tarde. Quantas vezes hoje você já desejou boa sorte aí para alguém? Ah, eu já estou desejando boa sorte desde quando eu entrei aqui, né? Se tem algo requisitado hoje, é a tal da sorte. Eu quero que eles ganhem, né? Se o cliente ganha, eu também ganho. Eu quero meus 10% de caixinha, né? Em 24 horas, o seleto Hall dos Milionários vai contar com um novo ou novos integrantes. Ganhando a Theodora e o Timão, vão ter uma vida diferente aí? Com toda certeza. Vão ter um quintal que eles merecem, bem grande, com grama, piscininha para eu e a namorada e está tudo certo. Meio bilhão de reais, o maior prêmio da Mega Sena até hoje. Parece coisa de outro mundo e pode ser mesmo. É que com esse valor todo aí dá para comprar 380 pacotes espaciais. Sim, ir para o espaço 380 vezes. E olha, tem muita gente que queria ir. Nossa! Eu ia nem voltava mais. Outros viajariam para mais perto. Não, eu ia para o Nordeste aproveitar a minha terrinha lá. O prêmio deste ano é 32% maior do que o de 2021, quando duas apostas dividiram os 378 milhões de reais. A mega da virada nunca saiu para um único ganhador. Se alguém levar a bolada sozinho e aplicar na poupança, os 500 milhões serão o suficiente para um rendimento mensal, acima de 3 milhões e 700 mil reais, considerando a taxa atual de juros. É possível apostar de três formas, escolhendo as dezenas pela surpresinha com números aleatórios ou por um bolão, que fizeram os funcionários dessa empresa de tecnologia financeira na Grande São Paulo. Ideia da Silvia. Eu participo de todos os jogos, tanto Mega, Loto Fácil, o que tiver, jogatina eu adoro. Até o quê? Até rifa de frangoçado. O Júnior só apostou por medo. Imagina se o pessoal ganha, eu chego aqui na segunda, está tudo vazio aqui, e o pessoal ganha e eu não ganho nada. Dos 60 funcionários, 40 estão no bolão. Mas o Wagner está tranquilo, a empresa dele não vai ficar vazia. Se o pessoal ganhar, eles estão falando que vão investir na empresa. Então eles estão felizes trabalhando aqui, então eu creio que não vou perder 100% da empresa. Eu acho que 95% vai continuar aqui. Pelo menos no primeiro momento. Na segunda sim, aí depois a gente conversa, né? Vamos ver. E o Andres, que a princípio havia ficado de fora. Todo ano que eu participo, nunca ganha, eu pensei que esse ano aconteceria a mesma coisa. Voltou atrás antes da gravação acabar. Fazer um pix, vai participar também. É melhor perder aí os 21 reais do que perder milhões. É, melhor.